Quarto e último bloco do programa e eu já começo com mais beleza hair com as dicas de Rosane Tavares Oi Lu, esse eu vou começar um penteado hoje que tá super na moda e tá saindo muito, tá bombando na net E nós vamos começar agora, esse penteado é super fácil de fazer e não tem mistério nenhum e eu vou começar a ensinar aqui É a trança da Marina Rui Barbosa É bem facinho, não tem nada de mais 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 Essa foi minha dica de hoje e até a próxima semana com mais beleza hair Essa foi Rosane Tavares com as dicas do mais beleza hair A atriz Tônia Carreiro, um dos ícones da televisão brasileira faleceu no último sábado dia 3 aos 95 anos no Rio de Janeiro Considerada uma das mais belas e tal, ela é classificada pelo projeto Brasil Memória das Artes da Funarte como diva e dama e referência de beleza, inteligência e talento na história do teatro brasileiro Está confirmado, Ricardo Tice não é mais o diretor criativo da Givenchy depois de 12 anos na grife francesa A notícia foi confirmada na quinta-feira dia 2 e fontes afirmam que a separação foi amigável e incomum acordo entre as partes Tice agora ocupará a mesma posição, ou seja, de diretor criativo na britânica Burberry Um dos álbuns icônicos da música pop, Ray of Light de Madonna completou 20 anos A cantora mantém-se no topo desde a década de 80 e se reinventa a cada novo trabalho Mas sempre mantendo a sua identidade fashion A ex-primeira-dama americana Michelle Obama vai lançar a sua autobiografia no dia 13 de novembro deste ano Becoming será traduzido para 24 línguas e já figura entre os mais vendidos mesmo na pré-venda Um sucesso como ela Então essas foram as nossas notícias do mundo fashion de hoje E estamos na semana da mulher Eu não poderia, claro, deixar de homenagear as minhas telespectadoras Mais do que isso, as minhas amigas, né? Que estão aqui comigo toda semana, toda quarta-feira Acompanhando o nosso programa E a nossa frase fashion de hoje não é uma frase São várias frases em homenagem ao dia da mulher E eu gostaria que vocês lessem cada uma com muito carinho E pensassem muito bem sobre elas Vamos dar uma conferida Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E essas foram as nossas frases Fashion de hoje em homenagem ao nosso dia Ao dia internacional da mulher Vamos encerrar o nosso programa Com os nossos looks e inspiração Aqueles que foram desfilados no tapete vermelho Mas que nós não comentamos aqui Porque não daria tempo Não é? A não ser que a direção me dê aí mais umas duas horas de programa Ok? Um beijo Até a próxima semana E fiquem com Deus Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí 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 Obrigado.